A Rometal apresenta A linha Line Uma linha composta por 7 perfis, para a fabricação de portas de armários com MDF ou vidro. Compatíveis com MDF de 6, 15 e 18 milímetros. E vidro de 4 ou 6 milímetros. Podem ser utilizados em portas de pequeno a grande porte, de até 60 quilos. Os perfis dessa linha são mais estruturados para promover a função anti-empeno, sem a necessidade do uso de desempenadores. E os perfis podem ser utilizados com sistemas suspensos, como o Dominus. Ou de sustentação na base, como o Agility Plus. A montagem dos perfis é com corte reto, o que facilita a instalação. Aplicação Para portas com sistema de sustentação na base, de MDF de 6 milímetros e portas de vidro de 4 e 6 milímetros. Utilizar RM-291, na base e no topo. E perfil puxador RM-292, e perfil estrutural RM-293, nas laterais. Para portas com sistema de sustentação na base, de MDF de 15 ou 18 milímetros. Utilizar perfil puxador RM-292, e perfil estrutural RM-293. Para portas suspensas de MDF de 6 milímetros e vidros de 4 e 6 milímetros, utilizar RM-291, na base e no topo. Perfil puxador RM-294, e perfil estrutural RM-344, nas laterais. Para portas suspensas de MDF de 15 ou 18 milímetros, utilizar perfil puxador RM-294, e perfil estrutural RM-344, nas laterais. Para portas suspensas externas, indica-se o uso de dois perfis puxadores RM-294. Também pode-se mesclar MDF e vidro em uma porta. Para isso, deve-se utilizar MDF de 6 milímetros e vidro de 4 ou 6 milímetros. Perfis estruturais na lateral, base e topo. Perfil puxador na outra lateral, e o perfil divisor. A linha Line pode ser utilizada em diversos espaços, como cozinha e dormitório, com leveza e minimalismo. O que favorece o projeto arquitetônico e traz autenticidade ao espaço. Saiba mais sobre este e outros produtos, em nossas plataformas digitais.